Estou desesperado sem a sua companhia Voando baixo vou cortando a rodovia Na ilusão de qualquer hora lhe encontrar E vou a 120 sem perder velocidade Marcando o tempo no relógio da saudade Acelerando o coração pra lhe alcançar Eu vou, já que você não vem me ver Não sei porquê A 120 me arrisco, mas eu mato Essa saudade que eu sinto de você Eu vou, já que você não vem me ver Não sei porquê A 120 me arrisco, mas eu mato Essa saudade que eu sinto de você Amor, eu não consigo lhe esquecer Um só momento Você dá voltas dentro do meu pensamento Pra machucar cada vez mais meu coração E eu, na esperança de encontrar felicidade Vou misturando sonhos com realidade Driblando as horas pra fugir da solidão Eu vou, já que você não vem me ver Não sei porquê A 120 me arrisco, mas eu mato Essa saudade que eu sinto de você Eu vou, já que você não vem me ver Não sei porquê A 120 me arrisco, mas eu mato Essa saudade que eu sinto de você É bom saber que um dia já fiz parte dos seus planos A sua ausência me causara desenganos Faz tanto tempo que a gente nem se vê Você deixou em mim uma ferida que não sara Eu paro o carro, mas meu coração não para Porque meu ponto de parada é você Eu vou, já que você não vem me ver Não sei porquê A 120 me arrisco, mas eu mato Essa saudade que eu sinto de você Eu vou, já que você não vem me ver Não sei porquê A 120 me arrisco, mas eu mato Essa saudade que eu sinto de você A 120 me arrisco, mas eu mato A 120 me arrisco, mas eu mato A 120 me arrisco, mas eu mato